Olha, agora a gente tem agora informações para os concurseiros. Foi lançado o edital do concurso da Polícia Penal do Piauí. O Rony Oliveira está com o secretário estadual de Justiça e tem as informações pra gente. Rony, conta tudo. Boa tarde. Olá, Sayuri. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha agora a bancada Piauí. Olha só, Sayuri, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o concurso para a Polícia Penal. O edital foi divulgado nos últimos dias, com 200 vagas para preenchimento imediato aqui no Piauí. A gente vai conversar agora com o secretário de Justiça aqui do Piauí, Carlos Augusto, que vai explicar pra gente mais detalhes sobre o edital, sobre o concurso, de maneira geral. Boa tarde, secretário. Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o concurso. Ele vem ofertando 200 vagas para a população aqui no Piauí. É, muito bem. Nós lançamos na última sexta-feira lá com o nosso governador Rafael Fonteles. O maior concurso em número de vagas da história da Polícia Penal, 400 vagas, sendo 200 de contratação imediata assim que terminar o curso de formação, e mais 200 no cadastro de reserva. As inscrições, ela vai iniciar agora dia 11, agora na próxima semana, e vai até o dia 27 de março. De 11 a 27 de março, a primeira prova será dia 28 de abril, a prova escrita, e segue-se as outras quatro fases. Esse concurso tem cinco fases. A última fase, nós devemos receber o relatório com os aprovados do Nucep, dos 200 aprovados e dos 200 classificados, lá para o finalzinho de outubro, meados de outubro. Vamos iniciar o curso de formação no início de novembro, estamos planejando já o curso de formação, e formar e nomeá-los, além do primeiro mês do ano de 2025. Certo? Aqui, quero dizer assim, Sayura, esse concurso era bastante esperado aqui, não só com os concurseiros, com a diante da sociedade, mas também para dentro do sistema. Nós temos aqui a responsabilidade de reconstruir o sistema penitenciário do Piauí. Secretário, é importante ressaltar também as pessoas que podem participar do certame, né? Nesse edital, consta que as pessoas que podem participar são pessoas que já contêm ali o ensino superior. É isso mesmo. Na Polícia Penal, é lei, já há algum tempo, o último concurso já foi sob a égide do curso superior, também com todas as portas de entrada de outras polícias também dentro do sistema de segurança. Qualquer curso superior, um curso superior, aliás, em qualquer área do conhecimento, você pode sim fazer o concurso da Polícia Penal aqui e dizer assim aos jovens, estudem, se preparem aí, peguem o nosso edital, se der bruxo sobre ele, que vençam aí os melhores. Secretário, só para a gente finalizar, vamos só ressaltar aqui, qual é o período de inscrições? Inicia no próximo dia 11 e vai até? De 11 de março a 27 de março, com a prova subjetiva agora, dia 28 de abril. Muito obrigado, secretário, por falar com a gente, por receber a nossa equipe e esclarecer todas essas dúvidas. Então é isso, Sayori, como foi dito, as inscrições já iniciam na próxima segunda-feira, dia 11, o edital foi lançado agora no último final de semana, então as pessoas que têm aí a vontade de se preparar para esse concurso, são 200 vagas imediatas e mais 200 vagas para cadastro de reserva aí, para possíveis novas vagas que vão abrir futuramente. Então essas são as informações, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Rony, eu tenho visto o concurseiro falando, já que são 400 vagas, a gente tem visto cadastro de reserva, como aconteceu da Polícia Militar sendo chamado, então essa expectativa de chamamento dos outros 200 do cadastro de reserva, 400 vagas, muitas vagas, todos os cursos superiores, até 45 anos, começa agora as inscrições, vai até o finalzinho do mês de março e a expectativa, Beatriz, do secretário é que até outubro já sai ali a lista dos aprovados e a posse em janeiro de 2025, salário inicial 6,400, muito bom, né? É ótimo, imagino quantas pessoas não estão na expectativa, Sayori, já se preparando há anos. Eu particularmente conheço muito professor de cursinho, eles também estão animados, né? Bastante otimistas, porque as turmas agora vão aumentar, a procura por mentorias também, a gente sabe que Piauiense fica ali à espera sempre desses editais, ainda mais um edital grande como esse, muitas vagas, salários com um valor considerável, bons assim, né? Para morar em Teresina, para o custo de vida que tem aqui, para o estado na realidade, porque também tem vagas para outros municípios, mas é um valor considerável ali, bastante considerável e muita gente está na expectativa, vai ter não só Piauiense, né? Mas vai vir gente de muitos estados. Mas Piauiense sempre abocanha essas vagas.